A Páscoa tá chegando e é época de chocolate. Eu sempre tentei trazer receitas pra vocês um pouco diferentes, não tão tradicionais. Mas, depois de 5 anos, chegou a época de eu fazer um ovo de Páscoa. Só que, é claro, o meu é um pouquinho diferente. Ele tem casquinha de chocolate meio amargo, recheio de ganache de chocolate amargo com pimenta e uma casquinha por dentro de chocolate branco. Maravilhoso, né? Eu já deixei esses 3 tipos de chocolate bem picadinhos em umas tigelas. O chocolate meio amargo, que é a camada de fora, eu tô usando uma barra de 150 gramas, que eu vou levar pra derreter em banho-maria. Com o chocolate derretido, agora, mãos à obra. Eu despejo metade do chocolate em duas forminhas de acetato e distribuo bem o chocolate. Depois eu bato pelas bordas, pra que caia o excesso de chocolate. Com a parte de trás de uma faca, retiro os excessos e levo ao freezer por, no mínimo, 10 minutos. Enquanto isso, eu faço a ganache de chocolate amargo com pimenta. Aqui eu tenho 50 gramas de nata, que eu vou levar a uma leiteirinha, junto com uma colher de café de pimenta calabresa. Ela dá uma quentura incrível no sabor. Deixe começar a ferver e desliga o fogo, deixando infusionar por mais 5 minutos. Derrame o creme de leite em cima de chocolate e deixe que derreta por um minutinho antes de mexer. Misture os dois bem. Se não derreter tudo, é só levar ao banho-maria rapidinho. Pra que fique firme o suficiente, levo à geladeira por mais meia hora. A ganache agora já tá bem firminha. E eu posso fechar o ovo. Faço uma camada de mais ou menos meio centímetro de altura da ganache. Com as costas da colher, tento deixar a superfície o mais liso possível, pra que depois o chocolate branco fique bem bonito por cima. Agora leva ao freezer por uma meia hora, pra que a ganache fique bem sólida e gelada. E não derreta em contato com o chocolate branco derretido. Derreti o chocolate branco em banho-maria, como chocolate meio amargo. E agora eu faço o mesmo processo. Espalhe bastante pela superfície da ganache, que como tá bem geladinha, não vai derreter. E depois tira o excesso. Leva ao freezer por mais 10 minutos, pra que firme bem. Agora que já tá pronto, só preciso fechar. Com a ponta de uma faca ou com um palito, distribua o chocolate derretido nas bordas das metades do ovo. E agora é só colar. Gostou do vídeo? Então dá um like aqui embaixo e te inscreve no canal. Nos segue também nas redes sociais. Um super ovo de chocolate com sabor sofisticado e com grande amor de Feito em Casa. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.